Música Vamos reunir pois o natal chegou Tudo vamos fechar pro Grit não entrar Não olha minha filha mas que horror Esse monstro verde quer te assustar Ai que preguiça Não gosto de natal nem da sua filha E hoje deu a louca eu tô na pista Eu vou assustar que maravilha Eu quero grito Ye 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 Eu vou assustar até o dia amanhecer Ye 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 Vou acabar com tudo e natal não vai mais ter Então vou na sua casa pegar a árvore e deixar nada Vou fazer bagunça e rir da sua cara Não quero natal não, respeita o monstrão Levaram minha árvore, bagunçaram de montão Mas que delícia Eu comi toda sua comida Agora vou pra casa da vizinha E vou acabar com sua festinha Assim que eu passo Ye 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 Não quero natal não pode acabar com isso Ye 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 Não gosto de natal gosto de assustar você Oh minha filha Vamos preparar um armadilha Ele não vai atacar nossa família Vamos salvar a noite natalina Você está preso Ye 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 Estou arrependido não vou perturbar vocês Ye 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 Agora vou embora pro natal acontecer Ye 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 Pode chamar um client pra com nós ele comer Depois que vamos às dias que vamos ao solidão Tchau gente Outro Off Notro Notro member Dias Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri